Seu próximo destino é o litoral da Paraíba. Entre tantas praias urbanas e paradisíacas, a Paraíba também tem piscinas naturais de águas cristalinas para você aproveitar. Faça um passeio de barco em Picãozinho e dê um mergulho neste paraíso. Curta a calmaria das águas do Caribeço de Cayaque com toda a família. Desfrute do cenário espetacular da Ilha de Areia Vermelha. Venha relaxar nas águas aquecidas dos Seixas. Se encantar com o visual surpreendente das falésias e rios que se encontram com o mar do litoral norte e sul. E terminar o dia no belíssimo Porro do Sol na Praia do Jacaré. A Paraíba está pronta para receber você com segurança. Venha descobrir o nosso litoral. O seu destino é aqui. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Governo do Estado. Omnismos do Academia de C Bangor Hazo. zwirno Dat Jingle Isso éramos atjet Benny. O que é isso?